Eu, na realidade, foi muito difícil para eu escolher o nome dele. Aí, como eu gostava muito do nome de Pedro Henrique, eu achava um nome forte, né? O nome bem... Pedro Henrique é um nome forte, é um nome de... pegada. Aí nós decidimos foi o Pedro Henrique, tinha vários, mas aí nós fomos excluindo, excluindo, e chegamos ao Pedro Henrique. Ele nasceu com 4,648 gramas e 53 centímetros, às 12 horas e 17 minutos do dia 2 de 1 de 2013. Manda um beijão para o papai, filho. Manda um abraço para o papai. Está esperando o papai agora, dia sábado. Sábado já está chegando. O papai que está onde? Está em Montenegro. Está na casa. Está na casa.